Fala galera do YouTube, beleza? Bom, hoje estamos aí para trazer para vocês mais uma máquina que se destacou na bancada Na verdade uma super máquina, como a gente vai ver ali na configuração dela A máquina que a gente escolheu hoje é do Rodrigo Thomas Nosso cliente lá do Pomerode, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul principalmente Sempre marcando presença aí no nosso site, sempre comprando bastante máquina, show de bola E a gente vai dar uma olhadinha nessa máquina aqui Que particularmente para vocês verem pelas caixas aí ficou show de bola Então vamos dar uma olhadinha mais a fundo nela aí O processador que nosso cliente escolheu é o Intel 47,47K E trabalhando a 4.4 GHz no Boost É um processador top de linha aí da Intel, né? O mais top que a gente tem hoje ali na linha 11,50 Os processadores Hasbro ali, né? O processador tem 4 núcleos reais ali, tem 8 threads Então vai suportar todos os jogos ali, ainda mais com esse clock bem alto aí, né? A placa-mãe que ele escolheu é da máquina aí da nossa parceira Gigabyte É uma placa-mãe H97M Gaming 3, né? O modelo aí todo diferenciado para jogos aí Conta com PCB preto, uma dissipação ali toda diferenciada, né? Os dissipadores são bem bonitos ali com detalhe em G1, né? Até na parte de baixo do chipset ali O chipset vem com o olho da série G1 Game, né? Fora as suportes, né? Que ela tem suporte a crossfire Você consegue fazer um crossfire nela bem tranquilo Pode colocar aí até 32GB de memória nela Que ela vai suportar tranquilamente também, né? É uma placa-mãe que suporta o overclock Então por isso que a H97 ali Ele escolheu o processador com K Ele vai poder fazer um overclock ali Bem tranquilo no processador Que já é muito top dele, né? A placa-mãe ainda conta com áudio todo diferenciado, né? Ela conta com uma placa de áudio de som de blaster Então tem uma modificação muito boa A placa-mãe tem aquela trilha de áudio vermelho Com LED vermelho bem diferenciado ali Para enibir o ruído de qualquer outro componente Que pode interferir nos seus componentes de áudio ali, né? Vem aquela partezinha do espelhinho ali Outro charmezinho ali, todo preto, né? Todo diferenciadinho Então é bem bacana vocês olharem esses detalhes, né? O cooler que ele escolheu para refrigerar a máquina dele aí É uma solução da Intel, né? Um coolerzinho selado Um motor cooler bem diferenciado Ele vem com um LEDzinho azul, né? O modelo dele é o TS-13X, né? Um modelinho bem diferenciado ali Vem com um LED azul na bomba ali É um modelinho bem padrão É selado, não precisa de manutenção Já vem com uma ventoinha também Tudo estilizado ali, né? Com um detalhezinho em borracha ali Bem legal mesmo Radiadorzinho 120A e padrão Vai manter o processador dele muito frio E vai ter uma margem ainda maior Ainda com overclock, né? Que ele colocou a placa-mãe desbloqueada Em um processador que tem suporte Ele vai fazer overclock Então ele vai conseguir Com essa solução da Intel ali Fazer provavelmente com as temperaturas muito baixas Ele vai conseguir fazer um overclock bem bacana nessa máquina Para segurar a placa de vídeo que vem agora, né? A placa de vídeo que ele escolheu É com a máquina dele É da nossa parceira Zotaki, né? É uma GeForce GTX 980Ti Ela só tem 6GB de memória A placa-mãe aí A placa de vídeo aí Que tá sobrando, né? Com Full HD aí Provavelmente ele vai conseguir rodar tranquilamente Em 1440p Um Full HD, né? Em 2160p ali Bem tranquilo com essa placa de vídeo aqui, né? Já tá preparada Para altas resoluções, né? Um Full HD ali Ela consegue rodar tudo no Ultra Com o máximo de textura que tiver Máximo de filtro Bem tranquilo, né? A placa-mãe aí Que tem 384-bits Vem aquele sistema de refrigeração Que eu acho bem bonito, né? Da NVIDIA, né? Aquele cooler de referência, né? Com a carenagem, né? Um cooler Brower É um sistema Brower Com câmera de vapor ali Tudo de metal Dá um charmezinho Toda a máquina ali, né? Com o LEDzinho acendendo Escrito G4 GTX Acho particularmente muito bonito Esse sistema de refrigeração, né? Fonte que nossos clientes escolheu aí Para suportar toda essa configuração Já com sobra, né? Vai ter uma folguinha bem legal Na configuração dele, né? Fora que é uma fonte de ótima qualidade, né? Escolheu uma Sigma Tech aí, né? A SED Stealth, uma Vector ali 850 watts, né? Com 80 Plus Gold Então ela tem uma eficiência muito boa E provavelmente, né? Fora que ela é semi-modular, né? Uma fonte de semi-modular Então ela vem com alguns cabos ali Já conectados com os principais Para você fazer a instalação da máquina E alguns ali que são modulares Para você poder fazer uma organização melhor Você coloca só os cabos necessários ali E não fica aquele monte de cabo Embaralhado lá atrás da máquina, né? Então, como vocês podem ver aí na máquina Ficou muito show de bola A organização dos cabos, né? E a fonte colaborou com isso aí, né? Fora que é fonte de alta qualidade Ele tem PFC ativo Não precisa ligar no estabilizador Uma fonte realmente muito boa, né? Além de tudo isso aí Ele escolheu um kitzinho de memória De 8GB da nossa parceira HyperX, né? Ele escolheu um kitzinho de memória Trabalhando 1866 MHz Com dissipador vermelho É as memórias Fury, né? Da HyperX Memória aí padrão Nossa parceira aí HyperX Traseira Vai garantir muito desempenho, né? 8GB a gente sabe hoje aí Que já é uma necessária, né? Os jogos mais pesados Que mais utilizam memória ali Trabalham na faixa de 6GB de memória Então ele tem 8GB de memória ali na máquina Vai ter memória sobrando já aí Pra ele poder até fazer uma gravação, né? Gravar alguma coisa pro YouTube aí Vai tá padrão, né? Gravador que ele escolheu ali pra máquina É um gravador padrão, né? Um light on ali Só pra ter um gravadorzinho ali Show de bola Vai exportar Pra poder gravar CD Laying de CD DVD Bem tranquilo ali SSD da nossa parceira Kingston, né? É um V300 de 120GB SSD aí muito bom É... SATA 3 já Tem uma alta taxa de escrita aí De leitura, né? É um ótimo custo-benefício aí Pra quem quer uma máquina Eu até recomendo Colocar um V300 ali Seja de 120, 240GB Com um SSD que não é tão caro Que garante um desempenho muito bom, né? Realmente quem não usa SSD hoje na máquina Quando coloca um SSD V300 ali Vê uma grande diferença, né? O Windows inicia assim É uma diferença muito grande no boot Nos loads dos jogos Então vale a pena você Às vezes reservar uma quantiazinha Do orçamento da sua máquina Pra investir mesmo num SSD, né? Fora o SSD ali Ele colocou um HD de 1TB Provavelmente pra ele colocar Música, filme É a parte mais pesada dos arquivos Ele vai jogar tudo com um HD de 1TB ali Pode pôr os seriados que ele quiser É um HD da Western Digital SATA 3 também Padrão Vai ficar na máquina Pra poder ajudar no armazenamento, né? Auxiliar em toda a parte do armazenamento O gabinete que ele escolheu aí É da NZXT, né? É um gabinete show de bola Vermelho aí, pichal Como vocês podem ver, né? Vermelho muito bonito É um Phantom 410, né? Esse gabinete aqui já vem com 3 ventoinhas pré-instaladas Então ele vem com uma ventoinha atrás Uma em cima e uma na frente Originalmente E o cliente não contente Só com essas ventoinhas ali Ele ainda colocou duas ventoinhas Da nossa parceira Kogar, né? Colocou duas CFD, né? De 120mm com LED head, né? Pra combinar com toda a máquina Ficou muito bonita mesmo Aqui na parte de cima Vocês podem ver que ela tem uma grelhazinha Bem diferenciada no gabinete Vem controladora de fan Vem duas USB 3.0 Duas USB 2.0 Áudio, microfone Reset Led Zipo HD ali Na parte da frente ali Vocês podem ver também Que é bem diferenciado, né? Onde você pode Onde você tem acesso ao gravador A uma controladora de fan Se você colocar, né? Ela fica escondidinha ali Quando você aperta aquela telinha na frente ali Abre a cortinha E aí você pode ter acesso ao seu gravador Se você colocar um controlador de fan Você pode ter acesso ao controlador de fan também, né? Fala que é um gabinete muito espaceiro Muito espaçoso, né? Garante aí uma arrumação de cabos Muito perfeita A máquina fica muito bonita Com toda a organização que você consegue fazer dentro dele, né? O vermelho dele mesmo é muito bonito A pintura é muito boa desse gabinete, né? Se você quiser fazer como o nosso cliente, Rodrigo Thomas Montar uma máquina aí Vou deixar os links aqui embaixo pra vocês Nosso sistema de monta do seu PC Você pode montar uma máquina toda personalizada Igual ele fez aqui, né? Essa máquina montou duas sistemas de monta do seu PC Ele foi lá e escolheu processador Placa mãe Memória HD SSD, né? Tem toda a questão da compatibilidade Ele montou a máquina do jeito que ele queria, né? Com as cores que ele queria Do padrão que ele queria Do jeitinho que ele gosta mesmo ali a máquina Então você tem toda essa liberdade no nosso site Vou deixar os links ali embaixo Só caso vocês quiserem montar uma máquina personalizada como essa, né? Vale lembrar que todas as nossas máquinas aí Tem garantia por peça, né? Separada, a gente até um ano diretamente com a loja Mais as garantias de fabricante, né? Exemplo, o Zotacra Dois anos de garantia Diretamente com o fabricante Placa mãe tem uma garantia toda diferenciada Direto com o fabricante Então você tem a nossa garantia Mais no fabricante Direto com a loja aqui é um ano, né? Fala que as nossas máquinas Vêm com um certificado de qualidade, né? Aqui nesse certificado que garante toda a qualidade E estabilidade da máquina Por exemplo, todos os testes Que a máquina saiu Fez toda uma inspeção por nossos técnicos, né? Aqui na parte de cima Conta o número do pedido do nosso cliente Conta todos os testes que foram rodados, né? Aidextreme, PC Mark 8 3D Mark, Firestrike, Cinebench E todas as pontuações que ela teve no teste Então ela já vai pra sua casa ali Meio que com uma pré-seleção ali Todos os testes, né? A pontuação ali toda diferenciada dele, né? Fora a inspeção da parte da montagem Que vai o chequezinho ali do nosso técnico Assinatura lá embaixo dos nossos técnicos também Inspeção visual, verificação de parófilos Organização de cabos e componentes É alguma das qualidades aí Que você vai receber na nossa máquina, né? Máquinazinha que sai realmente Com padrão pichado Que o pessoal já conhece, né? Fora as máquinas que você pode montar lá também Pelo sistema de monta do seu PC Você pode escolher as opções pré-montadas Já do nosso site, né? A gente tem as opções ali Home, Gamer, né? E a partir de computadores empresariais, né? Máquinas pra render Coisas desse tipo Servidores, né? São máquinas já tão configuradas São pré-montadas ali Pra quem não conhece muito das peças Vocês não sabem mais ou menos como montar, né? As configurações Pode ir lá e comprar essas máquinas ali, né? Pra lembrar que o nosso prazo de montagem É de 8 dias úteis Então você tem até 8 dias úteis Essa máquina aqui em específico Tá saindo com praticamente 5 dias, né? Tá saindo com 5 dias de montagem, ó A partir da data de aprovação Máquina dele tá aqui dia 26 Então a máquina tá saindo com 5 dias de montagem Então a gente tem até 8 dias úteis Pra montar a sua máquina ali Mas dependendo da Do como for a organização ali Dependendo de como tiver a linha de montagem No dia ali Ela pode sair antes tranquilamente, né? Essa máquina aqui tá saindo com 5 dias de montagem Por exemplo, né? Ainda assim Pra quem quiser ainda uma opção mais rápida Pra chegar a máquina mais rápida A gente tem a opção de computadores RTB Lá no nosso site, né? É uma linha exclusividade aí da Pichal Que são computadores a pronta entrega, né? Então você tem máquinas Que a gente já escolheu Configurações que mais vendem no nosso site A gente montou umas configurações bem bacanas lá pra vocês A gente já deixou uma quantia grande Montada ali no estoque Então quando você comprar ela As máquinas RTB, vale lembrar, né? Quando você comprar uma máquina RTB Ela tá pronta entrega A gente só pega Vai lá e emite sua nota fiscal Depois de aprovado, tá? O seu pedido, né? A gente emite sua nota fiscal Faz a conferência de um outro das peças Envia pra linha de montagem Pra linha de embalagem lá Pra ser embalado e despachado Então provavelmente no dia da aprovação do seu pedido A sua máquina já vai embora Então é pronta entrega Só tem o prazo ali do correio Aprovou seu pedido Você conta um dia ali O prazo do correio ali A partir de um dia Você conta o prazo do correio ali E a sua máquina pode ir pra sua casa bem tranquila Então por exemplo, depende da capital que você tiver Se você comprar uma máquina por esse edex Sua máquina em 4 dias vai estar na sua casa Após a aprovação ali É o prazo do dia ali que aprovou sua máquina A gente levar ali pra trás E emitir a nota fiscal Mandar ali pro pessoal dos correios ali Pra eles fazerem o envio pra vocês Então em uma semana Você consegue ter uma máquina gamer ali na sua casa Bem tranquilo Desde o prazo da compra, aprovação Se você comprou na segunda-feira Provavelmente sexta-feira ali Já consegue, depende do lugar que você mora Já consegue ter uma máquina gamer Pra jogar no final de semana aí Que é bem legal, né? Então se vocês gostaram do vídeo aí Deixa de deixar seu like, seu favorito E adicionar os favoritos Comentar aí no vídeo Que é muito importante pra gente Os próximos testes A gente tá trazendo uma série de testes lá pra vocês Estão deixando um feedback bem legal pra gente Então se você quer ver alguma configuração Em específico nos testes Deixa lá embaixo que a gente vai trazer pra vocês Se você comprou uma máquina aqui na Pichal Ou vai comprar ainda Não esquece de pedir lá no chat Lá pra gente fazer um vídeo da sua máquina Que a gente traz a máquina Que a gente fez aqui do Rodrigo Thomas A gente traz a máquina de sua aí Fala seu nome aqui na bancada E depois a gente vai compartilhar no Facebook Lá a gente marca você se for necessário Você pode compartilhar com seus amigos A sua máquina, né? Então se você gostou do vídeo Não esqueça de compartilhar com todo mundo E até a próxima!